5 frutas incríveis para eliminar a gordura do seu fígado. Então eu vou te dar opções de frutas que podem limpar o seu fígado gordo. E será que a gordura no fígado é realmente tão perigosa assim? Como limpar, como eliminar a gordura do fígado? E o mais importante aqui para o nosso vídeo, que frutas podem te ajudar a resolver esse problema? Pessoal, uma a cada três pessoas no mundo tem algum nível de esteatose hepática, de gordura no fígado. E a maioria delas nem faz ideia que tem o problema. E muito menos faz ideia dos possíveis, dos potenciais riscos que essa doença impõe à vida dessas pessoas. Então uma gordura no fígado, uma esteatose, ela pode virar uma hepatite, pode virar uma cirrose, pode virar um câncer. Então hoje eu vou te ver lá as 5 frutas que vão te ajudar a resolver porque os melhores medicamentos, os melhores remédios para tirar a gordura do seu fígado estão na sua cozinha. Então essas frutas vão te ajudar a prevenir e também vão te ajudar a reverter, a se proteger, a se livrar deste problema. Então já coloca aí no chat, já coloca aí nos comentários, escreve aí para mim, me diz de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E você, onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem gordura no fígado porque eu quero te conhecer melhor. Então pessoal, pegue aí seu papel e sua caneta para você anotar as 5 frutas que eu separei. Eu fiz questão de escolher frutas que você pode encontrar facilmente na feira, no mercado, obviamente com uma diferença de preço, mas eu fiz um esforço aqui para encontrar opções que caibam no seu bolso. Nossa quinta fruta é a maçã. Por que a maçã ajuda a eliminar a gordura no fígado? Primeiro, ela tem uma fibra chamada pectina que se liga às moléculas de gordura no intestino impedindo a absorção dessa gordura. Além disso, a maçã também é rica em antioxidantes e flavonoides, principalmente a quercetina e também a vitamina C que neutraliza os radicais livres, radicais livres esses que geram o que a gente chama de estresse oxidativo, que é um fenômeno que ocorre, que acaba lesando, que acaba gerando danos para as nossas células, incluindo as células do fígado. Então, esses antioxidantes, eles têm a função de prevenir os danos causados pelo estresse oxidativo, que geram, em última análise, a apoptose celular, que é a morte celular precoce das células do seu corpo. Mais do que isso, a maçã também regula o metabolismo lipídico, porque ela influencia no processo de armazenamento e de utilização da gordura pelo fígado. E fitoquímicos, as substâncias contidas na maçã, também modulam a expressão de genes envolvidos na síntese, na produção e também no metabolismo dos lipídios, das gorduras no nosso fígado. Dessa forma, a maçã, esses fitoquímicos, podem sim reduzir o acúmulo de gordura no fígado. E a maçã também reduz a inflamação. E a gente sabe que a inflamação é um pilar da gordura no fígado, da estetose hepática. Então, na estetose hepática, a pessoa terá uma inflamação e também terá um certo grau de estresse oxidativo. Nossa quarta fruta é o limão, porque a vitamina C presente no limão, ela protege, como eu falei, as células de estresse oxidativo e ela também é fundamental para a produção da glutationa, que é uma substância responsável por desintoxicar o fígado e que também ajuda a neutralizar as toxinas e produtos do nosso metabolismo que sejam prejudiciais para o nosso corpo. Além disso, o limão também tem uma substância chamada ácido cítrico, que é alcalinizante, regula o pH do corpo e promove uma função hepática saudável, fazendo com que o fígado metabolize de forma mais eficiente as gorduras. O limão também pode ajudar a estimular a produção de enzimas digestivas contidas na bile, que é essencial para a digestão das gorduras, reduzindo a sobrecarga sobre o fígado e que pode acabar se concentrando na função ideal dele, que é a de desintoxicar e metabolizar. E o limão também é rico em esperidina, que também está contida em outras frutas cítricas, como a laranja, que é uma substância antioxidante, anti-inflamatória, que reduz a esteatose hepática e pode, inclusive, prevenir a esteato-hepatite não-alcoólica, a NASH, que atualmente é uma das principais causas de cirrose no mundo. Está quase passando a cirrose por álcool. E a água com limão, principalmente, que é uma forma bem simples de a gente consumir esse limão, ela também vai aumentar a hidratação do nosso corpo. E a gente sabe que quanto melhor a gente se hidratar, melhor nós vamos conseguir eliminar as toxinas do corpo, manter em dia a nossa produção de bile e também contribuir para o combate ao acúmulo de gordura no fígado. Terceira fruta, além do limão, além da maçã, é a uva. E a uva, pessoal, é uma fruta que é interessante para a gente porque ela tem uma substância chamada resveratrol, que é antioxidante, anti-inflamatório, melhora a saúde cardiovascular e também reduz o acúmulo de gordura no fígado, ativando algumas enzimas hepáticas. A uva também tem flavonoides e antocianinas, que têm função de anti-inflamatório e de antioxidante. E as fibras presentes nela também podem ajudar a reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, podem ajudar a reduzir os triglicerídeos e isso vai acabar prevenindo o acúmulo de gordura no fígado e também vai reduzir a absorção de colesterol pelo nosso organismo. A uva também tem ácido fólico, vitaminas do complexo B, que são fundamentais para a síntese de proteínas, de gorduras, de carboidratos, o que tudo isso vai ajudar o fígado a processar os nutrientes de forma mais eficiente. Segunda fruta e, pessoal, quem não deixou o like, por favor, curta esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, uma outra pessoa também vai saber das frutas que podem ajudar a eliminar a gordura no fígado. Então, por favor, curta, dê o seu like, porque isso vai ajudar uma pessoa a se prevenir da cirrose. Então, se você quiser ajudar alguém a se prevenir da cirrose, curta, deixe o seu joinha nesse vídeo. Nossa segunda fruta é o morango, que é rico em inflamonóides, vitamina C, antocianina, esquercitina, que a gente já falou da importância para a eliminação da gordura no fígado. E também tem fibras que regulam a glicemia, que é um fator bastante associado à gordura no fígado. Então, quem tem pré-diabetes ou diabetes tem o maior risco de ter esteatose hepática. Então, essas fibras também acabam, de certa forma, ao promover a saciedade, prevenindo, por que não, a obesidade. O morango também tem uma substância chamada ácido elágico, que é antioxidante, anti-inflamatório, e também tem essa mesma função de prevenção da esteatoepatite não alcoólica. O morango também pode regular o metabolismo lipídico, reduzindo a expressão de genes que estão envolvidos na produção e no armazenamento de gorduras no fígado, e também pode melhorar a função hepática como um todo. E chegamos aqui na nossa primeira fruta, que essa aqui é uma das minhas favoritas, que já foi várias vezes aqui no canal, a nossa escolha de fruta, como a melhor fruta, como um alimento muito anti-inflamatório, como uma fruta excelente para pessoas que tenham diabetes, que é o abacate. E o abacate, mesmo ele sendo gorduroso, mesmo ele sendo rico em gorduras, que são gorduras boas, ele é capaz de reduzir o colesterol ruim, o LDL, e de aumentar o HDL, que é o colesterol bom. E ele tem fibras que a gente chama de fibras insolúveis, que ajudam na eliminação adequada dos resíduos. O abacate também tem luteína, zeaxantina, vitamina E, que são fundamentais para a saúde dos nossos olhos, e também combatem o estresse oxidativo como um todo no nosso corpo. E o abacate também é rico na glutationa, que eu falei que é aquela substância que neutraliza toxinas, que elimina produtos do metabolismo indesejados, que protege as células do nosso fígado do estresse oxidativo, e que ajuda também a eliminar a gordura no fígado. O abacate também reduz a produção de colesterol, promove a oxidação dos ácidos graxos, o que, consequentemente, reduz o acúmulo de gordura no fígado. Então, pessoal, essas são as cinco frutas. Maçã, limão, uva, abacate e morango. Anotou? Alguma aí você vai encontrar com facilidade, próximo da sua casa. Beber água vai ajudar muito a eliminar a gordura no fígado, assim como consumir essas frutas com frequência. Porém, você não pode se enganar e achar que só comendo maçã, uma maçã por dia, e tomando dois litros de água por dia, a gordura vai sumir do seu fígado, porque isso não vai acontecer. Então, a gordura se acumulou no seu fígado por conta dos seus hábitos, por conta do seu sedentarismo, da sua dieta pouco saudável, de anos e mais anos que você bebeu mais do que deveria, que você não conseguiu controlar o seu consumo de açúcar. Então, tudo isso contribui para a gordura no fígado. E se você não atuar na causa do problema, aí nós não teremos sucesso no tratamento desse problema. Por esse motivo, eu criei o meu livro Código da Longevidade, eu escrevi o meu livro Código da Longevidade, onde eu te ensino o passo a passo completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo. E esse estilo de vida vai te ajudar a eliminar a gordura no fígado. Da mesma forma que vai te ajudar também, por exemplo, a controlar melhor a sua pressão, controlar melhor o seu diabetes, seu colesterol, sua ansiedade, seu sono, tudo isso sem exames, sem medicamentos e sem médicos. Então, olha, o que eu recomendo que você faça se você tem gordura no fígado e quer se livrar desse problema? Recomendo que você clique agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade em versão digital por apenas R$ 25,90. E se você não gostar do livro, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro. Nós temos a garantia incondicional de satisfação. Onde? Se você chegar para mim e falar, João, doutor João, eu não gostei do livro, não serviu para mim, não achei bom, quero o meu dinheiro de volta, eu vou falar, tudo bem, sem problemas, nós faremos o reembolso, sem perguntas, sem enrolação, sem burocracia. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade que, dentre outros benefícios, vai te ajudar a eliminar a gordura no fígado.